Ladies and gentlemen, and boys and girls, sejam bem-vindos à live da grande final do Mustang Mach-1 do Renato Garcia, avaliado em mais de 600 mil dólares. Isso mesmo, meus amigos, é quase o prêmio do Big Brother Brasil aqui no canal do Mestre do YouTube. Certo dia, o Renato parou e pensou, Oh meu Deus, eu tenho tantos carros, por que não presentear alguém com um carro de 600 mil dólares? É, rapaziada, ele não é o Willy Wonka, mas espalhou pelo Brasil sete bilhetes dourados nos itens da sua loja. E quem encontrasse o bilhete, ganharia a vaga para concorrer ao grande Mustang Mach-1. E os estados onde os bilhetes foram encontrados foi em Acre, Maranhão, Goiás, Foz do Iguaçu, Rondônia, Ourinhos e Londrina. Se bem que Londrina não é o estado, né? Foram 40 desafios para chegar até aqui, onde os participantes teriam que superar seu medo de altura, suas limitações e até mesmo ter muita sorte. Foram diversos desafios, como batalha de paintball, esconde, esconde e fuja do monstro, e até mesmo pular de um penhasco de mais de 100 metros. E o nosso amigo Renato Garcia adora ver o circo pegando fogo, olha como ele se diverte. Olha só essa mini moto que coisa mais... Mas apenas 12 pessoas chegaram até a grande final. As 12 pessoas mais capacitadas e sortudas. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar a grande live da final do Mustang. E que fez o mais sortudo e merecedor desta nave. E você, está torcendo para quem? Comenta que você quer ver dirigindo o grande Mustang. Então, ladies e gentlemen, que comece a grande live em 3, 2, 1, que fez o melhor. Vamos começar chamando os 12 finalistas. Foram 25 participantes, 25 pessoas que sofreram muito, só que apenas 12 pessoas foram para a final. E apenas de 12, apenas um. Um cara vai ganhar o Mustangão, papai. Então, primeiramente, eu vou chamar aqui... Boquinha! Boquinha! Frase de efeito. Anota aí que nós vamos ser campeão. Uhul, chama! É o seguinte, mano. Como que vai começar as provas? Um já vai ser eliminado agora, antes de começar o desafio. Um já vai embora para casa, sem nada. Tragam a bola de sinuca. Essa pessoa que eu falar agora está eliminada. Dá dicas, dá dicas dele. Eu vou dar uma dica. É o aniversário da minha esposa. O dia. É o dia do aniversário da Tamires. Que dica? Eu não sei. Me perdoem, mas o número... Doze! 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 Mentira! É por isso que não tinha camiseta para você, mano. Não existe doze. Nossa, mano! Até sair de cena. Boa essa bola. Uma salva de palmas aí no chat para o Gabs. Uma salva de palmas. Caramba, mano. Não, 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 não. Pula pirata, tecnicamente, ele tem uma espadinha. E você fica ele aqui. E você vai colocando a espadinha nos buraquinhos aqui. Tecnicamente, o buraquinho que você apertar e o pirata pular, está eliminado. Forte. Forte, vai. Ai, caramba. Nossa senhora, pulou o pirata, mano. Como vai ser eliminado agora? Vão ser duas pessoas eliminadas. Eu vou chamar um convidado que está ali na plateia. Vai ser um amigo. Vamos supor, ó. Dez. Quem que é o dez? Você está eliminado. Em três, dois, um. Cara que vai embora. Por favor, levante a mão. Oito. Teco. Quem que é o oito? Lucas Hamilton. Caramba, mano. Caramba. Não, mano. Quem que vocês acham que é o número que vai sair, chat? Fala agora. Agora aí. Peguei uma. Tô. Não, não, não. Você fala. Eu também não quero, não. Eu não quero. É o número dois. É o Boto. É o Boto. A dez é azul também. Boto. Me perdoa. Tá suave, tá tranquilo. É o seguinte. Aqui temos o... Esse aqui é o seu inimigo. É o seu inimigo isso aqui. Se cair no preto, você está salvo. Tá suave. Se cair no vermelho, em ambos os vermelhos, você tá eliminado. Lucas de Foz de Iguaçu, ticket gold. Vai, mano. Ele que comprou um tênis na minha loja e ganhou ticket gold. Mano, se cair no vermelho, você tá fora do Mustang. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vermelho, mano. Nem ferrando. Lucas de Foz está eliminado. O que você vai fazer com o Mustang, Jota? Eu vou vender, comprar uma casa, comprar um carro, ajudar os meus filhos e a minha família. É o Mustang, não é um milhão, não. Mas tá bom. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Se cair no vermelho, o Jota tá eliminado. O Jota. Não, Jota. Não, Jota. Ai, Jota. Jota. Não. Bora lá, galera. Pula pirata. Não. Mentira. Teve que ter de novo, mano. Mano, vamos pra mais um Pula Pirata. Essa prova é muito boa, mano. Só que agora vai ser nível hard. O cara vai ter que enfiar duas espadinhas de uma vez. Lá, ele. Teco, vai lá. Por você, Gabriel Vitor. É por você, moleque. Vai. Um, dois, três, não. 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 O bingo serão dois eliminados. Traga o bingo, produção. Traga o bingo. 60. Ganhei, mas calma. Não, mano. Não é assim. O Bruno ganhou. O Bruno ganhou. Enquanto isso, conferência, por favor. Escolha alguém pra sair. Ah, mano. Escolha alguém pra sair agora. Benedito, mano. Vai lá. Ai, mandou o Benedito embora. Benedito, mano. Cara, é foda. Chegar até entre os dois já foi foda. Agora ficar entre os quatro aqui e ser eliminado no bingo ali de novo. Mas é o destino, né? Só tenho a agradecer aí pela participação e obrigado. Fala o nome. Faustino, mano. Faustino eliminado. Nossa, Vokia. O que é, Vokia? Não é, né? Eu nem sei o que eu falar. Eu fiquei feliz pra caramba porque o Vokia sabe o porquê que eu fiquei feliz. Ele sabe. É um cara que me deu a oportunidade também, entendeu? Quem tirar a bola três, perde. Isso é muito cruel, mano. O que for pra ser, vai ser, rapaziada. Mostra pra galera. Primeiro, mostra pra galera. Ai! 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 Perdeu o Mustang, mano! Perdeu o Mustang! Tá bom, mano. Tá bom. Cheguei na final. Cheguei na final, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, aqui dentro está o brinquedo final. Que que é isso, Renato? Será que é um pula pirata? Não. Pelo amor de Deus, não. Será que é bola de sinuca? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não. Tem um, dois, três e... Mi! Olha a galera rindo. Eu não tô acreditando nisso. São treze dentes que se você apertar o dente errado, o jacaré te morde. Se o jacaré te morder, já era. Escolha um boquinha com cuidado, mano. Se fechar, o mosca ganha. Se fechar... Ai! Ai! Nossa! Que ano! Ah! Ah! Olha, se fechar... Ah! 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 Ele ganhou! Ai meu Deus, o boquinha ganhou! O boquinha ganhou! O boquinha ganhou! O boquinha ganhou, mano! O boquinha ganhou! O boquinha, mano! Caramba, mano! Nossa! Uou! Uou! Fala, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô gravando isso pra sair exatamente hoje. Tô gravando como que tá sendo após a live, tá ligado? O que a gente vai fazer? Como que vai ser? Vocês sabem que o ganhador foi o boquinha. Agora ele tá chegando no momento ali que agora ele é um astro, ó. Tá tirando foto com a galera. É o momento dele. E aí? Que live, hein, mano? É massa pra caramba! Caramba, mano! Você fez o bagulho top, mano! Vai por mim! Gostou? Vai por mim muito! Vai muito! Serviu de inspiração? Muito, mas muito! Caramba! Mano, agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer depois da live. Eu não ia filmar isso, mas acho da hora filmar, tá ligado? Aí já tem um churrasco esperando a gente lá em casa. E, mano, que... Caralho, hein, Teco? E aí, mano? Cheguei perto, hein, pai? Chegou perto de ganhar, hein, mano? Caramba, vai massa, hein, mano? Parabéns! Vai pensando nervoso! Gostou? É louco! A emoção? Pra caralho! E aí? Mano, eu tava rezando aqui, mano. Assim, ó. E a Dani tá rezando pra quê? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Você queria que o pouquinho ganhasse? Massa, mano, massa! Caramba! Como que faz assistir assim, pai de boba, assim, de... É a primeira vez que eu tô de espectadores, né? É da hora! É massa! Caramba! Parabéns! Foi da hora, né? Ó, parabéns! Ó, agora eu vou falar, mano, você... Ó, você tem que imaginar que eu fiquei ali na frente de 170 mil pessoas, no ao vivo, papai! Eu muito mais! Mano! Televisões, pode mandar um programa aqui, porque eu vou fazer o Gugu do Renato. E aí, Dani? Cara, ó, que final! Acho que todo mundo que assistiu gosta o maior surf da vida. Ó, uma gostinha é merecedor, viu? Aí você tirou alguém, mano, na live. Ah! É da hora, né? E eu que sei que todo mundo, mano? Você só deu carro pra um, você podia ter dado pra todo mundo. Ah! Quer saber, quer saber, olha aí, deu 776 mil visualizações. E pico foi 172 mil. Caralho, 700 mil pessoas, viu? 770 mil pessoas que viram a live. Agora, né? Vou ver amanhã. Só nessas duas horas. Vamos pro churrascão, então, galera? Ué! Vamos nessa? Churrascão, agora! Você! Lá em casa! Mano! Bora! E aí, foi da hora? Ó, parabéns! Vamos que é, assistir por fora? Parabéns! Parabéns! Um show? Muito bem feito, mano! Nossa, ó! Ó, e você não rouba, muito grande! Mano, eu vou falar a prova aqui. A gente veio sem roteiro. Não tinha roteiro isso aqui. Não tinha? Não tinha roteiro. Ih, ô, eu tinha escolhido tudo hoje as provas. Da hora! Caramba, que final, hein, mano! Nossa, eu tava parecendo com o Boca ou o Fluminam, mano. O Boca ganhou, fiquei muito feliz, aí. Muito, muito, muito feliz. Da hora, mano! Tem cara que mora no meu coração. Você também, meu Deus, juro. Você tá doido, mano. Você merece demais, esse cara. Vamos embora! Agora deixa o rasco, né, Boca? Vamos nos rasco? Quer ser? É? Pode ir, você vai dirigir, né? Que seu? E eu vou com vocês! Você tá sabendo que o Teco não ganhou, você tirou o sonho dele agora, né? Ele ia casar. O Teco, eu salvei, foi sua vida. Você salvou a vida do Teco. O Teco é casar. Se ganhar seu sangue... Agora não casa mais. Quem não casa? Como você já casou, o Teco não casa mais, não. O Teco, foge, quanto é tempo. Bora, Boquinha, liga o carro aí. Bora, fazer drift? Bora! Barulhento, né? Vambora! Vambora! Bora! Boquinha já vai levar o Mustang pra casa, pampai. Vambora! Vamos levar o Mustang pra... Ô, rei, eu tô com as pernas no bambu ainda. Não tá nem... Não caiu a ficha aí, tchau, mano? Caiu a ficha aí, mano? Você vai ter que guardar pra sempre. Isso vai ter que pendurar, pô, sim. Vai ter que pendurar aqui. Isso aqui fez você ganhar, pampai. Fez, mano. Caramba, mano. Não dá pra crer, véi. Bora, Boquinha. Ai, ai, ai. Como que é ganhar um... Todo mundo, seu WhatsApp deve estar maluco agora. Claro. Minha família, meus amigos, todo mundo... Mandando mensagem. Imagina só, mãe, quando... Nossa, minha mãe chorou um monte já. Imagina só, mãe, quando o dedo... O dedo do moço que foi macetado pelo jacaré, viado. Galera, pampai. Logo incrível agora, a gente vai pra casa. Vai ter um after. Vai ter um churrascão, tá ligado? Lá em casa. Eu não ia gravar isso. Falei, mano, eu vou gravar como que tá sendo o posto, que eu acho que é legal, né? A galera saber como que vai ser e tal. Filmar os amigos do Luque chegando lá. Acho que vai ser da hora, mano. Agradecer toda a galera da live aí, que ajudou. Vai ser da hora, mano. Legal. Vamos embora, papai. Nossa. Ai, papai. Ai, cala, hein. Tem negócio aí pro rolê, rapai? Opa. Partiu. Ó. Partiu. Calma aí. Quando você tem condoidação, você sabe que não gosta de olhar. Pô, ah, mas você domina pra caramba. Eu sou o toque. Então vai, Braia. Aproveita, irmão. Vai lá com o bem devagarzinho, mano. Bora, falou, galera. Falou, galera. Obrigado. Bora, mano. Nossa, mano. Dá uma puxadona, vai. Vai, vai. Nossa. Caralho, mano. Caralho, gente. Eu nem sei ir embora daqui, boquinha. Eu não vou nem por aqui, não. Por baixo aqui. Vamos embora. É isso, mano. Olha o outro. Caralho, mano. Escondaloso, mano. Não, cara. É um jeito, não. Olha. Nossa. Meu amigo. Que da hora, velho. Ô, viado, não dá pra andar com esse carro. Não dá, mano. Eu falei. Você não pode andar com esse carro. É o kit em quadro, viado. GTA 5 estrela. É o kit Blitz, mano. Kit Blitz, mano. Isso aqui o policial já... Por costa. É só um escapezinho só, mano. Eu acho. Isso aqui é um escape. Mano, tá solcando. Mano, caralho. Boquinha, vai fazer o que com o carro mesmo? Mano, vou vender. Quero comprar uma casa ou um apartamento. Vou pagar umas continhas. E ser feliz, irmão. Agora, vamos supor, né? Eu que acompanho a sua vida, eu sei mais o off e tal. Esse carro aqui vai te colocar você praticamente na estaca zero e a mais. E a mais, sim, velho. Vai quitar tudo, suas contas, vai... E ainda vai sobrar grana. Vai sobrar a grana pra botar uma entrada no app ainda. Caramba, mano. Mano, que da hora, velho. É um carro que tinha muita grana, né, galera? Esse carro não valeu muito mesmo. Quebra a bola, quebra a bola! Agora você puxa. Agora você puxa gostoso. Vamos, vamos! Chama! Vamos, vamos, vamos! Nossa! Meu, vai muito barulho esse carro. Galera, então bora pra casa. Ele tá meio longe de casa. Tomara que esse chute não seja parado. Se parar, foi de mão da viatura. Só que... Então bora, galera. Bora, bora pra casa. Vai ter um churrascão. Chama! Aí, galera, chegamos em casa. Abrir aqui agora, ó. Vamos pro boquete entrar com o mostangão. Que agora vai ter churrasco, papai. Agora é churrasco. Aí, coisa... O barulho atrás desse carro é fora do comum, mano. Barulho? Mano, você não tá entendendo. A hora que você acelerar na estrada ali um pouquinho, mano. E aí, boquinha? O WhatsApp tá uma loucura. Tá, mano. Todos os meus amigos ligaram. Minha família. Caramba, mano. Então atente aí. Mano, vai dar um tempo pouquinho. Tá todo mundo, mano. Imagina, mano. Você acaba de ganhar meio milhão de reais. Imagina como vai estar o seu WhatsApp, suas redes sociais. Todo mundo te ligando. Então bora. A galera tá começando a se reunir aqui. E bora que a gente vai fazer um churrascão da hora agora. Ó aqui que eu vou te chegar aqui em casa. A mulher do Mosca. E aí, como você viu seu maridão? Eu não quero saber. Eu quero dar uma volta nesse Mustang. O Boca. O Boca tá aí? Tá aí. Tá todo mundo ligando pra ele. Sério? É, tá uma loucura o WhatsApp. E aí, como foi? Seu marido tava na final. Cara, ele é zarado. Eu achei que ele não fosse pra final. E foi? E foi. Eu falei, não. Se foi, vai ganhar. Mas não ganhou. Ó, vamos lá. Ô, Boquinha, ó. Quem chegou aqui? Eu vou dar uma volta nesse carro. Você não ficou brava? Não, eu fiquei, mas não fiquei. Porque eu gosto de você, né? E era pra você. E você deixa eu andar nos seus carros. E era pra você tá com a sua conta um pouquinho mais curta. Ah, a minha não, a dele, né? Você sabe como que ele é. Caramba. Mas e daí? Você vai deixar o nosso carro? Agora deixa os dois aí sem seu ver. Ó, sua mulher já tá aqui. Caralho, Mosca. Vanessa, começa que nem a roleta. Mustang, Mustang, Mustang. Você assistiu? Perdi. Você sempre ficou com vontade de chorar? Hã? Você sempre ficou com vontade de chorar? Não, mano. Mano, você sabe que eu sou bem... Mentalidade forte. Mosca, e aí? Mas você achou que ia ganhar? Mano, ali tava eu e ele. A chance era 50. Cada um tava com a mão no carro, né? Ele falou, ó, agora cada um tá com a mão no carro. Aí, beleza. Aí, vamos ver o que dá. A hora que eu acertei, eu agraxei, eu falei, mano, agora tem muito pouco dente. Ele vai errar. Falei, mano, é mil, é mil. Ele acertou. Ele acertou, olha que eu levantei. Mano, agora fodeu. Eu tenho quatro só. Depois a galera vê lá no vídeo. Mano, eu acho quatro, cinco. Aí tinha um lá no canto. Falei, mano, eu vou lá no canto. Pá! Fechou. Fechou. E, nossa... E era o que ele tinha pulado dos dele, tá ligado? Nossa... A gente tava até conversando lá, mano. Era o dente que eu pulei, mano. Eu falei, mano... E eu levantei e falei, mano, ele acertou. Caralho, tem pouco. Ah, mano, eu vou lá naquele canto. Pum! Nossa! Ah, mas foi massa demais. Vai ter próximos, né? Lógico. E foi massa. Oh, os desafios lá. Foi tudo muito da hora. Foi tudo muito massa. Jotinho. É, mano, saiu no meio. Eu acho que... Pelo menos você é no meio. Se tiver saído, mano, igual eles. É pior, mano. Não, pior, mano. A adrenalina... A martirização ia ser maior, mano. Cê é louco. Bora pro churras. Entrem. Chama, chegamos. Posso entrar? Pode entrar. Olha aí, ó. Já trouxe o cara do churrasco. Oh, Renato. Tem que fazer um exclusivo pro Boquinha, viu? Uniformizado ainda, rapaz. Aqui, olha lá. Olha, e ainda é um... Mano, é um 3.0 esse boneco aqui, ó. É os seus primeiros, mano. E aí, vamos, beleza? Mano. O louco, Boquinha. Olha isso aqui. Nossa Senhora. Caramba. Mano, e aqui? Tudo pra você, papai. É o churrasco dos campeões, velho. Olha na caixinha aí do papai. E batatinha. Nossa, papai. Sim, batatinha. Churrasco de prima mesmo. Por isso que eu gosto do batata, tá vendo? Agora você vai puxar a babola do meu Roche, que você tá devendo? Bora. Que grau de mim chegar. O que você falou pra mim antes? Hoje? Hoje à tarde eu falei assim, ô, rei, o Mustang é milho, você tá ligado, né? Aí ele falou assim, se eu ganhar, eu monto o Roche pro restinho desse ano. Eu falei, então vamos ver então. Você nem respondeu, eu acho que você nem quis. Não, eu falei, eu queria sim. Eu falei, vamos ver então, velho. Então tá bom. Um século tem que ser. Um prêmio desse? Ó, acabou de chegar o irmão do Boquinha. Eu vou embora com ele, eu quero quebrar a bordo. Pera aí, Boquinha, o que você achou do seu irmão? Eu tava vendo a live lá, ele não atendi o telefone, eu falei, ai meu Deus do céu. Eu pintor, né? Ficou louco lá na garagem. Vai aí, gostou? É, meu irmão. Ficou feliz? Mano, ele... O irmão do Boquinha ganhou o Skyline no último desafio e agora o seu irmão... E agora eu vou trocar com ele. Ah, tá. Duvido. Ô, Julinho, vamos falar sério. Esse tem um tão bonito aí, ó. Chegou a mãe do Boquinha. Como que foi assistir? Outra vez. E aí? Tudo bem? Um filho já tinha ganhado e agora o outro. E aí? Como foi? É Deus, é Deus na nossa vida. Mas você assistindo lá, ficou tão tenso igual eles ou não? Eu fui na igreja, eu só assisti o finalzinho. Só o finalzinho? Só o finalzinho. Mas fez oração pra... Com certeza, né? Talvez foi isso aí que... Talvez foi isso, ela tava na igreja e nós não indo. É, aí ó, então... Se você colocar lá no desafio das mulheres, eu acho que ela leva. Caramba. E mas você assistiu assim, ele apertando o dente do jacaré? Do jacaré, não. Ele e o seu marido. Caramba. Mas ele me prometeu um rolê, então tá tudo certo. Ele vai deixar o giro de um carro, tá combinado. Caramba, mano. E é isso, galera. O churrasco é como tá acontecendo, né? Seu marido perdeu, né? Lucas Aventra não presta pra nada, né? Só sabe focar. Carado. Hã? Carado. É. Qualquer dúvida. Mas um dia, um dia dá certo. Olha que ele acabou de chegar. Benedito. Seus fãs, tá acabando com o Bruno. Ah, você viu o celular pra Rondônia, né? Os caras vão pegar ele. Não vai pra eu caçar lenta pra lá, não, hein? E aí, Benedito, como que é? A família já tá mandando mensagem? Já, mandando mensagem, bastante gente. E eu acabei de dar um rolêzão pro Thiago Reis, pro Léo, que não passei. Foi da hora. Só que ele não consegue junto pro rolê, mas tá ótimo, cara. Mas tá da hora. Mas foi eliminado na covardia. Covardia. Mas é o jogo, mano. Ele tá feliz agora. Você deu um rolê com ele? Mas é foda, né? É o jogo, mano. Não acontece. Acontece, mas eu tenho que agradecer. É isso, mano. Vamos comer o churrascão? Vamos agora. Bora. Isso aí, papai. Tô esperando aqui o churrascão. Galera toda aqui, ó. Isso aí, mano. Né, Sky? Né, Sky? Tá feliz? Vai comer carninha, bastante? E aí, você deu um rolê com o Benedito pra dar uma acalmada no coração dele? Deu um rolêzinho com ele. E o Bruno, fugiu? O Bruno sumiu. Lógico que eu tava com o Tato. Tá, né, mano? Ele é o que mais sonha com aquele cara de todo mundo. Ele é o que mais sou prejudicado. É, não, é. Ele deu uma erradinha ali na livezinha, mas assim, errado, tava um pouco, não tava. Faz parte. Faz parte. Caramba, mano. Eu teria ficado quieto, né? Mas aconteceu também. Nossa, mano. E o Cê? Como é que você tá? Mano, eu tô de boa. Eu não eliminei ninguém, tô tranquilo. Ah, mas não é assim, cara. Mano, imaginei. É isso. Eu coloquei a galera pra guerrear, velho. Você fez o mais difícil. Mano. Sua vida de uma pessoa. Tá aí, papai. É, galera, imagina, mano. Segurar uma live é foda. Ainda bem que o Aruan, mano, me salvou, velho. Ainda bem que o Aruan... Oi, Aruan, se eu fosse o Cê... Nossa, eu ia dizer, falava, Aruan, vai, 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 vai. E eu ia resolver os B.O., mano, que é só B.O.zinho, né, mano? Mas quero comer a linguiça agora. Olha, eu coloquei carne. Linguiça, hein? Nossa, mano. Olha, isso. Olha direito, corta as massas. Olha. Tome, olha. Fala, rapaz. E, boquinha, porque aqui... E aí, assistiu a live? Inteirinha, mano. E aí? Pô, eu falei, mano. A gente que não tava lá, que tava assistindo, o coração já ficava milhão, se eu hora que a pessoa ia apertar, cê ficava... Cê suava na live, imagina lá, mano. Massa demais, velho. Cê é louco. Caralho, mano. Cê é doido, mano. Agora vamos comer pra comemorar, né, mano? Cadê o boquinha pra comemorar? Por quê, tá? Você quer... Uma batônica, gente? Aham, pode ser. Uma batônica? Aham. Mas hoje cê vai na churrasca? Aham. Hum... Que delícia, hein, nego? Boa, nego. Isso aí. Tamo junto. Vamos fazer o melhor. E, jo, cê não precisa nem pegar um Mustang, hein? Tá no Ceará, não tinha essas coisas aqui. Não, essas parturas aqui, não. Só não... Não, essas parturas aqui, não. Ganhamos. Quem disse, tamo ganhando churrasca. Não, mas eu vou fazer uma vaquinha, viu, gente? Ele vai embora, ele vai... Eu tô indo embora. Não põe acordado antes, então, infelizmente, eu tô sem a carteira. Eles vão comer e já, já, vai vir uns gole. Fica doido hoje. Olha quem chegou aqui. Churrasco, vamos comer. E aí? Sobre o Benedito, e aí? Não, igual eu falei, na hora da emoção lá, tava nervoso, mano. Tava nervoso. Mas se pudesse voltar no tempo? Hã? Se pudesse voltar no tempo, vamos lá. Voltei no tempo, tirei o Faustino. Vai lá, mosca, boquinha ou Benedito? Benedito ia sair de qualquer jeito. É, na minha teoria, era essa. Cadê? Ô, mosca, vem cá, ajuda aí, ô, mosca. Volta, volta, mosca. Joga mais atrás da Quenda. Eu tiro o Faustino. Beleza. Você tiraria o Boquinha ou você tiraria o Benedito? Não, eu tiraria o Benedito. O Boquinha é meu amigo, há muitos anos. Eu aprezei, a minha teoria, eu aprezei pela amizade ali na hora. Porque os caras são meus amigos. Deu mais de qualquer jeito. Falei assim, deu em mim. Tirei ele? Foi isso. Daí, umas pessoas ficaram bravas. Inclusive, eu peço até desculpa pra você que tá bravo, mas é o Jogun tem que ganhar. É o Jogun tem que ganhar. Se colar em Rondônia, um pipoca vai rolar. Se eu fosse, eu não ia lá caçar caçador de lenda não, senão ele vai ser caçado. Mas você tá triste com ele ou não? É um jogo. Olha, claro que na hora eu fiquei chateado, não vou mentir. Mas aí eu parei pra pensar, se fosse pra mim continuar o jogo, na hora eu pegar a bola com o Boto, ela me ter ganhado o Bingo. Porque eu sabia que se eu não ganhasse o Bingo, eu ia sair. Já tava ciente disso. Porque querendo ou não, os três tem uma amizade aí. Mas é isso aí. Só não aparece em Rondônia. Bem que é longe. Dá um abraço nele então, vai. Dá um abraço, seu amigo. Vai ir lá. Eu não quero. Dá um abraço, dá um abraço. Não, não. Dá um abraço. Agora, dá um abraço. Tá bom, louco. Agora bate nele. O Boto tá botando cinco vezes no mesmo quarto. O que você acha? Eu acho que é isso. Agora você vai ver. Tá escudindo aqui. Tá sentindo a batalha dos quartos aqui. Ah, é verdade. Você mudou no site, viado. Nem bate. Galera, vota em mim na batalha de quartos. Ah, caramba. Meu Deus. O Renan tá ganhando de mim, mano. Eu nunca vi. Nossa, eu passei o C como isso. Lucho, né? Galera, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nossa. Não, não. Espera aí. Mostra aí a classificação. Cadê que? Olha isso, galera. Na batalha de quartos, eu tô com 52 mil. E o Renan tá com 54. Eu passei hoje. Naquele quarto. Olha, tá lindo meu quarto. Não, tá maravilhoso. Meu depósito. Vai, galera. Vota em mim. Meu depósito. Mano, eu gastei mais de 100 mil reais. Eu gastei mais de 100 mil reais pra ser aquele quarto. Não, velho. Você não gastou nada. Você pegou tudo que tinha no seu quarto e montou amarelo. Deixa eu falar uma coisa, então. Só. Deixa eu falar. Eu fiz o melhor quarto. Eu. Cara, o Renan, a mãe dele, colocou um monte de flor. Mas aí que tá. Deixa. Não. Quanto? Arun, isso tá errado, Luda. Agora? É? Uma votação. Mano, olha, meu Deus do céu. Eu vou ficar muito feliz se eu ficar em segundo, viu? Eu vou ficar muito feliz se você ganha. Isso, então vota em mim, então. Só que se eu ficar em primeiro, eu vou ficar muito mais feliz, mano. Não viu quantos votos do meu depósito inteiro? Ei, o meu storage, você viu quantos votos do meu? Quanto? E é bom, mano. Nossa. Nossa, Renan. Não, não, miado. Vai ser o mata. Vai ser o batalha entre eu e você. Sai de perto de mim. Vai ficar na frente do Léo. Porque ele pagou. Mas você tá na minha frente, miado. Você pagou, Léo? Pagou. Paguei. Galera, vota em mim na batalha de quarto. Pelo amor de Deus. Não, essa é. Não, vota em mim. Não. Vota em mim mesmo, na moral. Eu vou pedir uma coisa. Nada aqui. Vota no Renato um dia, depois vota em mim no outro. Pode ser. É isso. Isso. Pronto. Vota em mim tudo hoje, mas vocês votam no Renan. É nóis, então, galera. É nóis. Acabou de chegar um amigão do Boca, assistiu a live. Bicho que marido. E aí? Deus do céu. Eu quase que aí partei, mano. E aí? Foi maravilhoso. Feliz que o Boca ganhou? Nossa senhora. Demais a conta, mano. Demais a conta. Não merece, mano. O Datano vai vir, não? Vai ser isso aí. Nossa senhora. Eita, vai aparecer. Eita. Olha aí, galera. Todo mundo no churrascão aqui, no after. Vai ficar bem ducho também. Ó, chegou mais um amigo do Boquinha. Vem, vem, vem. Já tá sabendo que o seu amigo ganhou? Então, galera. Do nada me escorri. Do dia que você comprou o carro lá que eu não tava no Curitiba, ele falou. O carro é meu. Aí, ó. Você lembrou? O carro chegou, né? Tava em tornoitivo aí. E vai chegar mais gente ainda. Tá vendo toda a tropa do Boquinha. Esse dia é dele. Esse dia é dele. Ele chama ela assim como eu pensou, não é? Eu preciso cachaça. Chama, então. É bora. Mano, começou o atleta aqui do nada. Esse cara vai jogar o Bruno na piscina. Vai, Bruno. Não vai, não. Não vai, galera. Vai, galera. Piscina. Piscina. Benedito. Benedito, desgraçado. Não. Salva de palco o inscrito. Olha lá, galera. Boiou, boiou. Aí, galera. Boiou, boiou, boiou. 20 anos, mano. 20 anos. Mereceu. Merecido. Deixa eu filmar aqui. Acabou de chegar a mulher. Ó, vai lá dar um abraço, né, papai. Mais um pro vídeo, papai. Pra ficar eternizado, ó. Karina, como é ter um namorado milionário agora? Tá vendo? Cheque, né? Você aceitou ele quando ele era magro, pobre, agora é? Pobre. Tinha só uma bicicletinha. E agora tá de Mustang. Então? É, né? Tão feliz, gente? Vocês assistiram? Eu não assisti. Ah, vocês aceitaram? Tá mandando de bicicleta. Pelo amor de Deus, que bicicleta? Tinha live lá. Você assistiu? É louco pra arrumar um velho rico. É? É louco pra arrumar um velho rico. É verdade, ó. Os pretendentes, né? Ajuda, Renata. Ah, aqui, Renata. Pera aí, eu vou te arrumar agora. Eu tenho camada, o Mustang, eu tenho... Ah, tá feliz? Nossa demais. Ó, chegou? E aí, assistiu a live? Lógico. Tá feliz, foi um pouquinho? Lógico que eu tô. Tô torcendo desde o começo. Tô torcendo desde o começo com os caras aí, ó. Amém. Ó, olha pra você ver o celular dele. Sete horas da noite, o que que eu mandei? O que que eu te mandei? Sete horas da noite com o celular? Torce, filho. Não que ninguém merece. Todo mundo merece. Mas esse cara aqui é merecedor, velho. Top, mano. É merecedor esse cara. Vamos beber então, né? Chegou as pingas agora aqui, filho. Bora beber. Quem que te ligou aí, ô? Ó lá, ó. Ó, pera aí, Edu. Olha lá, chama o Jefferson aí. Aí, ó. Quem ligou aí, ó? Ao vivo aqui, Jeffim. Jeffim Moraes, mano. Cantor lá de Goiânia. Ah, você vem para Londrina, caralho. Já ligou pra dar os parabéns pro Boquinha também, mano. Que da hora, velho. Massa demais. Mano, tá da hora, gente. Ó, tô suando ainda. Tô nervoso ainda, juro. Mano, que aventura foi hoje. Vocês têm noção, mano. Ó, quem chegou? Mais um amigo do Boquinha, Natan. Tudo bem, cara? E aí, como você sente seu amigo ganhar um carro de meia milha? Como eu falei daquela vez, eu tô muito feliz. Vai lá, dá um abraço nele, então. Olha lá, chegou. Vou dar um abraço em Boca aqui. Ah, eu vou dar um abraço em Boca aqui. Ah, moleque. Eu falei que você ia ganhar, miada. Vamos junto, caralho. Ai, meu Deus. E aí? Eu falei pra ele que ele ia ganhar hoje. Ah, valei, falei. É, é como amigo, você é bom. Agora, como juiz de barraca de... Eita. Foi bom também. E aí, você conseguiu assistir a live ou mais ou menos? Assistiu inteira. Assistiu inteira? E aí, na hora do jacarezinho lá, deu... Não, você sentiu uma adrenalininha também? Na hora que o Boquinha... Na hora que o moço apertou e o babuí... Cara, quem que não sente isso aí é pura sorte, cara. Você é louco. É muita sorte. Eu falei assim, caraca, quem sair desse jogo aí? E aí, o cara tá com virado pra louro, né? Cara, foi legal. Vamos beber, então? Vamos, vamos. Você tá tentando parar de beber, mas... Já tá tentando parar de beber, mas... Eu bebi um pouquinho. Ele vai parar com essa vida. Ele vai filmar. Bom, galera, já é 5h35 da manhã. Todo mundo já foi embora. Eu vou mentir, mas já tô meio doido. E eu também. E os únicos que sobrou aqui... Eric Metz, Vitão e Julinho. Como é que é o ditado? Companheiro é companheiro. O resto vocês sabem. Amor, te amo. Boquinha foi embora. Cacarina, todo mundo. Acho que... Julinho, você que é o irmão do Boquinha. Foi embora feliz hoje? Eu falo que você não vai nem dormir. Não vai. Não vai, não esquece. Daqui a pouco ele vai perguntar se você tem que ir umas 7h da manhã. Que falta uma hora. Ele falou que vai fazer carreteiro. Verdade, não. E você tem que guardar a carne? Tem que guardar a carne. Mano, olha que já tá de manhã, gente. E eu juro, não é mentira. Mostra esse sonoro aí, mano. Pra fazer que é mentira. Mostra. Mostra todo mundo. Ó. 5 e 35. Ó, pera aí. Não é mentira, mano. Não é, não é. Eu quero saber que eu não ia achar mais. Mano, não vou mentir. Nossa, eu não dormi agora. Não, não pode dormir agora. Eu tô doido, gente. Esquece de dormir. Não, tá não. Você tá cansado. Vai aqui, mano. Não, não vou mentir, não. Tira nossa bola aqui. Olha isso, mano. Aí acabou com tudo. Tem bastante ainda. Não sobrou ninguém no rolê de jantar de manhã. Acabou com tudo, nada. Coisa pra não ficar acordado tem que energia. Tem de moto. Tem bastante. Não tem o... Tem até suco pra tomar café da manhã ali, ó. Mano, caramba, gente. Esse aqui hoje foi, de verdade, pra mim, tirei um peso das minhas costas, tá ligado? Porque, mano, 40 desafios, mano. E hoje um amigo nosso ganhou. Não amigo não, é um irmão, velho. É, um irmão. É, assim, mano. Sei lá, o bagulho foi doido, mano. Hoje foi... Quem assistiu a live, tá ligado? Eu vou dar-lhe um papo pra vocês. Galera do YouTube, eu só tenho uma coisa pra dizer. Quinta-feira, feriado. Só que não. Só que não, né? Cara, se alguém souber quem fez tchau e manda nos comentários, velho. Esse cara é um gênio. O Ica tá bem, mano, ó. Batei esse cara, mano. Fala aí, Juli. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber onde é que a gente vai tomar um café agora. Quê? Passaram na feira, pai. Então bora. Passaram na feira. Não, mas vai gravar ainda. Vou pedir um iFood. Não, Santa Helena, aliás. Tá, tem pão na feira. De feira. Santa Helena. Tem condição nenhuma de dirigir aqui. Não, mas tá teu... Ninguém tem, não. Se nós levantar, nós não chega no bebedouro. Quem não chega? Eu tô top, filho. Eu já dancei aqui. Eu não posso levantar aqui. Jesus tá ligado. Não, pai. Eu vou pedir um pastel, mano. Oi, é massa. Eu vou filmar tudo vocês. Como que foi? Não, mas tem pede logo. Depois da live do Mustang. Pede logo que você tá fechado aí. É, pede. Caramba, gente. Não, pede logo que você daqui a pouco fecha. Eu vou pedir aqui no iFood e bora, mano. Caramba. 5 e 38. E 38 da manhã. Já tá cedo, gente. Ah, não. Já ouviu, parece. Vamos gravar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu preciso arrumar uma namorada. Eu também acho. Eu também acho. Eu tenho arrumar uma namorada, mano. Alô, mulherada. Mano, eu juro. Eu vou pro Chile de moto. Primeiro eu vou pros Estados Unidos. Depois pro Chile. Depois pro Chile e eu vou arrumar uma namorada, eu juro. Eu preciso dar um jeito. Tem drift pra você ir pra mim arrumar outra? Depois do drift eu arrumar uma namorada. É. Amém. Não, mas eu vou arrumar um aniversário, mano. Só depois desse aniversário. Vou arrumar uma namorada, juro. Deixa eu pra grandeira. Manda os currículos aí, mulherada. Vamos fazer. Mano. Manda o currículo aí pra nós. Ó, nós fez um site de votação da Viagem do Líder. Tem um site de votação, inclusive, voto. Na Batalha de Quartes. Mano, vamos fazer. Votação pra namorada do Renato. De inscrição. Mano, mas nós tem que aprovar. Vai dar namoro. Não é o Renato que aprova. Não é o Renato que aprova. Mas, Vitão, meu sonho é ter um filho com essa mina. Um não, faz dois já. Tem que ser uma mina que tá disposta a ser mãe. E uma mãe mesmo, viu? Caralho, sentimento, mano. É, velho. E eu sou um cara sentimento. Sou um torre, já joga um filho. Não, então é isso. Bota o currículo aí já. Enfim, vamos pedir pastel. Aí, ó. Pedi um lanche, hein? Batata. Puxa, cadastro. Abre aí, galera. Abre aí, o Eric. Abre aí. Batata e lanchinho da manhã. Olha o cake. Mostra o lanche aí. Vamos ver. Aqui é o lanche, ó. Mais batata. Você comprou sua batata? Ué, tem o lanche. Pabeu um lanche. Tem mais aí, cara. Pra quem foi guerreiro, esse é o meu. Pra quem foi guerreiro, ficou pro lanche. Mas também, comei e tchau, né? É, comei e tchau, papai. Porque eu não vou aguentar mais. Vamos comer nosso lanche e bora. Mais batata. Chama. Socorro. Socorro. Socorro, galera. Ai, mano. Que ressaca, velho. Nossa, gente do céu. Foi até de madrugada ontem. Vocês viram até a segunda manhã. Nossa. Eu nem lembro o que eu falei ontem, velho. Nem lembro, juro. Ai, vocês me abandonaram, mano. Ah, mano. Tá doido. Não aguento, não. Não sou criança, não. Ah, e eu? Ah, mas eu não sou acostumado. Nossa, Alô. Galera, é o seguinte. Já fiquei sabendo que o Boquinha... Já trocou o escape, parece, do carro. Não sei. Tá aqui, ó, o Mustangão. Será que ele trocou o escape do carro, mano? Já ia trocar. É, eu sei que ele já saiu com o carro hoje. Foi dar uns olhê. Olha aí. Trocou? Não, não conseguiu, não. Não? É, não sei. Sei que o Boquinha já saiu com o carro hoje. Deve estar gravando o canal dele. E, mano, tô feliz demais. Esse olhê após, né, mano? Após a live. Mano, a gente fez um churrascão. Viu os amigos dele. A gente conversou altas paradas. De como, né, mano? Deus tem uns propósitos em nossas vidas muito doidos, assim. É. Do nada, você acha que sua vida tá de um jeito. Às vezes tá ruim. E, assim, de um minuto pro outro, tudo pode mudar. Tá ligado? E foi no caso com o Boquinha, mano. Ele não tava passando por uma fase tão boa, assim. Tá ligado? Todo mundo tem seus perrengues. Todo mundo tem suas dificuldades. E eu sabia das dificuldades do Boquinha. Né, mano? Ele recém foi morar com a mulher. Quer casar. Tá passando os perrenguinhos. E, do nada, enquanto ele achava que a vida dele, mano, tava, às vezes, do mal pra pior. Não tava ruim, né, mano? Mas não tava numa condição boa. Do nada, pum! Ganhou um carro, vai. De meio milhão de reais. É um bagulho muito louco. E é isso. Hoje a casa acordou assim, ó. Vazia. Acordou não, que já é cinco da tarde aqui, galera. Veio vazia a zona. Todo mundo cansado de ontem, né, mano? A live foi pesada. Por que que foi pesada? Não foi uma simples live. Não foi uma live eu jogando jogo. Não foi uma live eu assistindo vídeos e tal. Eu não tô falando que é fácil fazer lives desse tipo. Mas a live que a gente fez, mano, ela envolveu muita emoção. Se a gente tivesse o medidor de batimentos cardíacos, que eu quero fazer na próxima live, eu tenho certeza que o nosso coração passava de 150 toda hora, mano. Toda hora. Porque, mano, eu tremia. Eu tinha ansiedade toda hora, todo momento. Porque o bagulho foi doido. Então, a adrenalina cansa. Você ficou, tipo assim, destruído? Nossa, foi muito louco. Eu cheguei em casa, do jeito que eu fechei os olhos, eu desmaiei. Mano, porque maquia o coração. Marcos, você é louco. Abateimento cardíaco. E o pula pirata? Rapaz, aquele pula pirata é cada fincada lá. Era uma fincada no coração também. Então, é isso, galera. É isso. Esse foi o finalzinho da live. Foi desse jeito que é. Agora, vamos descansar, né, mano? Que o bagulho tá doido. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Não bebam, viu, crianças? Se vocês viram, só faça vergonha. Fui. 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 Fui.